Bombe A, sumi bombe A, molotov, 3x3, bombe A é nosso, C4 plantado, ó, é o balé, é o balé, balé do MBR, velho, que beleza, olha que balé bonito, ah, pode comemorar, velho, olha, tá aí, que balé, hein, ó, a smoke como veio, nossa, 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 a flecha veio nervosa, Nossa, tem speed duto ainda, calma, Jota, tem jogo, tem jogo, segura a comemoração, aí que tem jogo,